Fiz um polatal atrasado pra caramba, né? Só não sei o que tem, só bora. É, então, é exatamente aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Tá aqui novamente, mais um vídeo que eu vi do Montez, mais um vídeo de spoiler. Era pra começar 10 da noite. Está começando meia-noite, porque a gente começou a conversar e o papo rendeu. Se você quer vir conversar com a gente, você do YouTube, cola na Twitch, que daí vocês vão, a gente bate papo, a gente bateu papo sobre RPG, um monte de coisa super legal, beleza? A propaganda de sempre, se você quer me dar suporte primário, compre nas lojas apoiadoras, tá? Vocês não precisam nem dar dinheiro direto pra mim. É só o fato de você comprar sua cartinha, usar o copontinho nas nossas lojas apoiadoras. Tem um monte, tá? Tem um monte de lojas que você pode escolher, só usar o copontinho aí, beleza? Ou usa na Liga Médica os copontinhozinhos lá, porque daí a Liga vê... Hum, esse cara tá vendendo, a propaganda tá indo, tá? Beleza? Beleza, beleza, beleza. De tudo isso, vamos para spoilers, então. Spoilers de pipoco no cafofo da Neuza Carninha. Último... olha só ali o... Não pulo jabá. Obrigado pelo sub. Não pulo jabá, exatamente. Tratos é eternizado aqui no YouTube. Último spoiler que a gente viu foi o Red Herring, né? Que bem lembrado, eu não falei no vídeo anterior, tá? O Red Herring é uma puta de um trocadilho, tá? E a galera lembrou de Scooby-Doo. Porque vocês lembram que o... Do Scooby-Doo, o das crianças. Que o pessoal falava, ah, foi o Ruivo Herring. É uma piada, tá? Porque Ruivo Herring em inglês é Red Herring. E Red Herring significa... Bode expiatório. Né? Então vocês pegaram a piada aí, né? A gente se perde tudo na tradução, mas... Enfim. Então o próximo spoiler que a gente vai fazer é o Fugitive Codebreaker. Tá? Fugitive Codebreaker é uma mana qualquer e uma vermelha. 2 barra 1. Tem Proys e Haste. Olha, belo bicho. Proys e Haste. Legal. Tá? E aí ele tem um Disguise 6. Tá? E quando ele é virado pra cima, você descarta a sua mão e compra 3 cartas. Gente. Esquece o Disguise, tá? Ninguém em absoluto vai usar esse Disguise sem roubar. Né? Lógico que você brincar esse cara é outro papo. Mas você... Quem que vai pagar 6 pra fazer isso aqui e virar pra cima, gente? Tá? Não. Tudo bem. É reduzido em 1 pra cada Instant or Sorcery. Vamos lá. Você está... Onde que você está jogando isso aqui? Não, mas peraí. Cola comigo. Cola comigo. Continua assim. Você vai ter 5 Instant or Sorcery no Grave? É bizarro, né? Porque... O que eu estou querendo dizer é o seguinte. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Você vai baixar esse cara por 3 e depois você... Ok. Você vai baixar uma vermelha pra virar ali pra cima. Monohead roda, hein? Você vai perder tempo baixando isso aqui virado por 3, manas? O meu problema não é esse 6. O meu problema é 3 pra baixar ali virado. O meu problema é baixar 3 manas e o Monohead mata alguém, gente. Ah, mas se estiver fudido... Pô, se estiver fudido você não vai usar esse cara. Ele é bom. Ele é interessante. Mas, novamente, é um uso meio merda de desgais. Não precisa usar o desespero, né? Ô, Cisernando. Valeu, meu querido. Até mais. Saca? Tipo... Ah, mano. Eu sei lá, cara. Mas ele é bom, tá? Ele é bom. Ok? Ele é bom. É, você baixar com desgais e não tem haste, né? Tem o Fugitive Code Break aqui. Mas vocês entendem esse ponto que, tipo assim... O fato de você pagar 3 no desgais é o problema. Tá? Você pagar 3. Eles não entenderam que o problema não é você pagar o desgais. Rapaz, é que a maioria é, né? Talvez... Não, eu acho que ele até vai jogar alguns vários Monoheads. Mas vocês concordam comigo que a habilidade... O problema é o desgais. É você pagar o 3 pra colocar o bicho virado. Que é o problema maior. Se fosse 2, seria legal. Hum... Mas não é. Tipo, tio, você vai usar no limitado? Vai. Você vai usar no limitado. Você vai usar no limitado. Você vai usar no limitado porque esse custo não é... Não é zoado no limitado. Tá? Pra você renovar a mão, de forma alguma. De forma alguma. Não é zoado no limitado. Se pá no limitado, você consegue. Apesar de você não ter tanto Instant or Sorcerer assim, que no limitado você aí... Né? É... Sei lá. Você é limitado... Limitado... Há umas... Sei lá. Uns 6, 7 spells não criaturas no máximo. Né? Mas mesmo assim, isso aqui... Custando 4, 5 é ok. Então no limitado ele vai jogar. É uma corretoria que mesmo você baixar por 2, 2, 1, ProWise Race é ok, né? O ProWise é... Não vai ser tão usado assim, como eu disse. No limitado tal. Mas você renovar a mão, beleza. Só que aí... Né? Não é o equivalente ao Badland Heveler. Ah, mas o Badland Heveler... Você não precisa baixar e depois fazer. Você faz ele de uma vez só, né? Aí que tá. Você entendeu de novo que o problema é você baixar o bicho por 3? Não é você... O Disguise é ok dele. Mas baixar o bicho por 3, sabe? É... Enfim. Vai ver jogo? Vai. Mas novamente, é uma carta que eu fico extremamente desconfortável, sabe? Assim, tipo... Né? Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Case of the Locked Hothouse. Olha, saiu uma arte de... De saga aqui. Nossa senhora. É grande, hein? Deixa eu ver aqui. For a artesona dela. Olha só. É uma arte gigante. Tem alguém morto aqui. Nossa, é uma arte muito grande, galera. A galera colocou um tamanhão gigante da arte, que é muito bonita, né? Muito bonita a arte. Tá? Ok. 3 quaisquer uma verde, você pode jogar um terreno adicional em cada um dos seus turnos. Isso é massa. Pra resolver esse caso, tem que ter 7 terrenos, mole. Se resolvido, você pode jogar o topo da carta do seu Grimora em qualquer momento. E pode jogar terrenos e conjurar criaturas e encantamentos no topo... Ó, isso aqui no limitado é bom, tá? Isso aqui no limitado é bom, porque é meio fácil de fazer isso e a parte de você poder conjurar criatura e encantamento do topo é legal. Ok? No limitado. Nos construídos, tem alguns formatos que tem ramp, né? Pode ser que veja alguns ramps ou outro aí, né? A traxa mesmo é um ramp. Isso pode, de repente, ser legalzinho. Aí tal. Mas eu não sei se isso aqui... Tipo, de forma alguma eu tô falando que é ruim, tá? Posso fazer inteiro de uma vez só? Não é bem inteiro. Você vai baixar ele no seu End Step. O Solved é só no End Step, tá, galera? O Solved só acontece no End Step. Tá? Então, você faz aqui no Solve. Se você obedecer essa condição, se você obedecer essa condição, aí o caso é resolvido. Mas você só obedece no End Step. Ok? E... Nos formados construídos, pode ser que seja legalzinha, tal. Bacana, porque é legal, tal. Mas no Commander, meus amigos e minha amiga... No Commander eu consigo elencar, sei lá, uns 20 decks que isso aqui vai. Dolinho, Windy Grace, Aezi... Qualquer ramp ou boom. Qualquer ramp isso aqui vai. Qualquer um. Qualquer um. Tipo, é tudo imbecil aqui. Né? Essa vantagem de conjurar criatura do... É criatura encantamento do topo. É só maravilhosa. Né? Então, a carta tá bem da hora aí. Vamos pro topo. Vamos pro topo. Double Gang. Tem uma artesona grandona aqui. Vamos ver ela. Olha a artesona grandona. É um cara copiando aqui, ó. Olha só. Nossa, uma galera copiando aqui. Uma galera. Que da hora essa arte. É uma galera copiando. E o que que faz Doppel Gang? O que que faz Doppel Gang? XXX. Verde e azul. Para cada X permanentes alvos, você cria X tokens que são cópias daquela permanente. Groselha. Groselha. É claro que é groselha. É claro que eu vou querer fazer um deck disso. Né? Aí teve um cara que colocou um post no Twitter falando se ele copiar, se ele copiar carta com aquele manufacturer que faz, que você fizer uma comida, você faz três. Mano, a conta fica insana. É isso. Com o manufacturer. Exatamente. Né? Exatamente. Cara, assim. Eu tenho preguiça desse tipo de carta porque é muita conta para fazer, né? Mas o que é engraçado é, né? Aí você bota... Eu quero colocar isso no meu... No meu... Adrixineve. Tá? Se eu abrir uma, eu vou colocar no Adrixineve. Por quê? Porque é engraçado. Né? Adrixineve duplica a quantidade de tokens que você faz. Aí você faz uma punhetagem. Aí, né? Mano, você só... Pum. Né? E aí é engraçado. É só engraçado, tá? É só engraçado uma carta dessa. Né? Você vai criar cópias, tá, gente? Na pior das hipóteses, você vai pagar cinco manas para fazer uma cópia de uma permanente. Né? Faz com cópia... É, mas você vai fazer com um X igual a quatro. Você vai ter que pagar quatro, oito, doze, treze, quatorze manas, né? Aí... Né, mano? Enfim. Tio, no pré-release você vai pegar essa carta? Ela é boa no pré-release? Olha, o custo mínimo dessa carta é cinco, tá? É cinco para você fazer uma cópia de uma permanente. Pode te ganhar o jogo isso? Pode, se você copiar uma bomba do inimigo ou sua, tal. Né? É cinco. É tipo, ok, tem redutor, o caralho é quatro. Mas entendam que é cinco. Agora, se você conseguir pagar de cinco, ele vai para oito. Dois, quatro, seis, oito. Aí a brincadeira começa a ficar engraçada, né? Eu não usaria isso no limitado. Eu acho que é muita mana sem você ter certeza do que você vai fazer com isso. Não usaria isso no limitado. Ficaria até triste se tirasse ela levando em conta o pré-release da vida. Ficaria triste. Mas pegaria ela para mim, a Adrixie Neve. Nos formatos construídos, cara, é aquilo. A carta é groselha, tá? Agora, em Commander... Em Commander? E aí, é, mano. Commander é delícia, tá? Commander após as brincadeiras. Engraçadíssima com isso. Vamos para a próxima. Repulsive Mutation, instantânea. X, verde e azul. Coloca X marcadores na criatura que é alvo que você controla. Aí anula uma mágica alvo, a não ser que o controlador pague a mana igual ao maior poder das criaturas que vocês controlam. Essa carta é forte e bem forte, tá? Bem forte. Porque vejam bem. Isso aqui é basicamente um Counterspell do verde. Por quê, tio? Porque se você tiver bicho, qualquer bicho, na mesa, você paga zero para isso aqui. Verde e azul, anula. A não ser que você pague X, sendo X o poder de um bicho seu que está na mesa. Considerando que a Sormatos hoje tem orientação para a criatura, isso aqui é um excelente anula. E ele só fica melhor porque ele ainda cresce um bicho seu. Ele cresce. Em Dex Tempo e a combinação Simic é muito em cima de Dex Tempo, isso aqui é insano. É insano, tá? É insano. Então, assim, prestem bastante atenção, porque eu consigo enxergar de leve isso jogando Modern num deckzinho. Apesar que Modern tem anula de graça, mas veja bem. Lógico, gente, não estou falando que isso vai jogar Modern esse tempo, não. Mas eu consigo alguém testando isso daqui num deck tipo do Dolinho. Saca? Num lugar, testando no lugar de um Counterspell. Nunca no lugar de um Counterspell. Porque o verde é dificuldade, né? Tipo, vai ter bicho na mesa? Então, anula, a não ser que Errors. Apesar que Modern você tem anula de graça. Mas um Pioneer. Um Pioneer. Dá para pensar num Pioneer nisso aqui, né? Dá para pensar. Tipo, você coloca isso no... É, no Termurktide. Você coloca isso, por exemplo, no Tritão Novos. Isso aqui é anula de Tritão do Pioneer. Anula de Tritão do Pioneer. Pioneer vai ter 4, 5 Tritãozinho lá, com poder 3, 4. Isso aqui vira um Manalique, né? Sendo que você pode pagar o X a mais. Vocês sacaram? Essa linha. Presta atenção nisso, tá? Tio, é bom no pré-release? Cara, assim. Eu torço o nariz para qualquer tática que faça você jogar para trás um pré-release. Ok? Eu torço o nariz. Entretanto, essa carta tem o X de marcador. Tá? É. Então, ele tem anula condicional. Exato. Tipo, eu não gostaria muito, mas daria para pensar, por causa do marcador, eventualmente, você transformar um bicho bosta sendo uma bomba, né? Mas, sei lá, usem com moderação em formato limitado, tá? Pensem bastante nisso, que jogar para trás em formato limitado não é uma coisa muito boa. Ok? Vamos para a próxima. Tchau, que outline. Três cores que eram uma verde. Encantamento. Quando uma ou mais criaturas que você controla... Não, não é que você controla, não. Quando uma ou mais criaturas saem do seu grave, é... Você vai criar um detetive 2-2. E investiga. Saírem do cemitério é... É um... É um termo bastante genérico. Porque pode sair para ser reanimado, pode sair para ser exilado, pode sair para ser reembaralhado, tá? Então, vocês atentem para isso, ok? Tá? Você vai fazer um detetive e uma token. Olha. Isso é muito forte. No limitado é difícil. No limitado tem aquela habilidade de investigar, né? De procurar pista, que você exila. Então, se você pegar bastante carta dessa, essa carta pode ser legal porque você faz duas tokens. Isso pode ser relevante. Ainda mais no formato que usa muita pista, tá? Mas depende muito da construção do deck. Agora, isso daqui... Caras, em formatos construídos dá para brincar, hein? Dá para brincar, hein? Porque nós ainda temos o... Isso, o Grave Carlyle. Exato. Nós temos também a Dixalan lá, que é o escavar, né? É o que exila coisas do Grave também, saca? É o montar e tal. Enfim, né? Tem muito uso no T2. Agora, cara, é isso que eu ia falar. O Du falou tudo aqui. Isso aqui é muito cara de combo. Isso aqui é muito cara de combo. Delve, Craft, isso aqui é muito cara de combo. Sabe? Combo infinito para fazer bicho infinito. Isso aqui é muito cara de combo. Muito, muito, muito. Isso aqui fede a combo. Fede. Tá? Pô. Isso aqui fede a combo. Essa carta aqui, ela vai ser peça de combo. Certeza absoluta. No limitado, você tem que ter uma... A construção é um pouquinho mais difícil, tá? Mas... Ela é boa. Vamos para a próxima. Greenbelt, Radicals. Três quaisquer e uma verde 4-4. Tem desgais e 7. Quando ele é virado para cima, você coloca o marcador mais um em cada criatura que você controla. E todas as criaturas ganham atropelar até o fim do turno. Ok. Vejam bem. 4-4-4-4 não é dos piores, tá? Você já meio que pode usar ela numa curva se você não tiver porra nenhuma melhor. No limitado, isso aqui ganha jogo. Apesar de... Ai, vou baixar desgais e virar para cima, mas mais um, mais um. Se você tiver vários bichinhos ganhando atropelar mais um, mais um, pode ganhar o jogo. Inclusive, ela não vai estar enjoada, né? Você vai baixar ela num turno, ela vai virar uma 5-5 atropelar. O problema cai quase no mesmo, né? Tipo, o desgais é uma habilidade muito lenta. Tá? É tipo, baixar virado para virar para cima. Agora, se você tiver maneiras de virar para cima. Enfim. Gostei da carta, tá? Para limitado é legal. Isso é um overrun ruim? Sim, é um overrun ruim. É basicamente isso. É um overrun ruim. Mas para limitado é legal. Para os outros formatos, cara, só esquece isso aqui, tá? Esquece. Esquece. Vamos para a próxima. Essência of Antiquity. 3 Karskair, branca branca. 1 barra 10. Tá? Quando a gente olha assim, ó. 1 barra 10. Você já fala. Arcades. Apesar que ele não é bloqueador. Ele não é defensor. Mas... Doran. Tá? Doran. Né? É... Ele tem desgais de 3. E quando ele é virado para cima. As criaturas que você controla. Gão rexproof até o fim do turno. E desvira. Olha, você vai baixar por 3 e o custo é 3. Eu acho isso aqui... Esse é um... É um... É um desgais que eu acho custo-benefício bom. Tá? Ele custa 5 manas. Ele a prazo é 6. Ok. Né? E ele vai dar um hexproof para a galera. Tá? É... Não é dos melhores. Mas tá longe de ser dos piores. É, hexproof sempre a pilha, né? Mas a habilidade vai pra pilha, né? Ele desvirar não. Mas a habilidade vai, né? Tá legal, cara. Tá? É legal. Você vai desvirar seu bicho. É um trick massa. Você atacou com todo mundo. O cara... Iê, iê. Agora vai te matar na vorsa. Dá volta. Você não. Não vai me matar na volta. Desvira todo mundo. Todo mundo está com hexproof. Enfim, toma aí esse 1, 10 que segura todo mundo do universo. Né? Magrocementria não faz... É, então. Justamente, né? Qualquer coisa que faz bater com a bunda fica ótimo, né? Enfim. Mas... Esse desgaz é legalzinho, tá? Usaria no meu pré? Porra, não sei, cara. Não sei, mano. É uma coleção que eu ia olhar e... Eu ia tentar fugir de todos os desgazes, cara. Ai, tio, mas você tem raça de desgazes. Não, mano. É porque os desgazes estão ruins. Se eu pegasse uma Vanifar, aí eu ia muito fácil pra desgazes. Tipo, a Vanifar, ela ia determinar se eu ia pra desgazes ou não. Porque a Vanifar, você bate desgazes de graça. Aí é outro papo, né, amigo? Aí é outro papo, né? Vamos pra próxima. Poubles show off. Poubles show off. Duas quais quero ver de 4-2. Ela tem Hexproof enquanto é o seu turno. E ela não pode ser bloqueada por criaturas sem nome. Ha, 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 ha. Ô... Tá, tio, como assim criaturas sem nome? As fichas de Morphe, Disguise e tudo mais, elas não tem nome, ok? Então, tipo... Ele passa liso. Se o cara não desvirar o bicho dele, ele só vai passar liso. É limitado demais, tá? É... É limitado demais. Não, não é de um set, não. Não é de um set, não. Só que ela é ruim, entendeu? Ela é ruim, né? Porque criaturas sem nome... As criaturas morfadas, elas não tem nome, tá? Então, ela é só ruim. É 4-2, Hexproof. É, tem que assim... Tem muita cara de um set. Gostei dela? Pô, desse 2 de bunda me dói muito no coração. As fichas normais tem nome? Depende da ficha. Esse 2 me quebra muito as pernas. Enfim... Ficha de Goblin. Sim, nome. Goblin. Goblin. Não gostei não, tá? Vamos pra próxima. Mistway Spy. Olha o Merfolk aqui. Azul, 1 barra 1, voar. Parou? Você já vai usar no seu limitado. Azul, 1 barra 1, voar. Você já vai usar no seu limitado. Eu vou contar uma história rápida pra vocês aí, que basicamente eu joguei o limitado de Ravnik agora e no turno 2 eu baixei um 2-2 voar. Esse cara deu 14 de dano. Então, os voares, quanto menores eles forem, mais interessantes eles são, porque o cara não vai se preocupar em remover esse cara tão cedo. E esse cara que vai dar ao longo de dano, muito dano. E se o cara gastar o removal dele, tá tudo bem. Saca? Tá tudo bem, ele gastou o removal numa criatura fraca. Então, esse tipo de criatura é muito estratégica em formatos ilimitados, tá? Peguem, não deixem de usar. Criatura com custo baixinho, com voar, com death touch, sabe assim, que você consegue dar dano e o cara, você consegue mitigar, você consegue, assim, encaixar muito dano. Esses caras são os melhores bichos de ilimitado, tá? Ele tem o desguise. Desguise 2. Legal, você abaixar ele por 3, com 2. Quando ele virado pra cima, até o fim do turno, quando uma criatura que você controla dá dano de combate ao jogador, investiga. Ah, é bom. Tá? É bom, é bom. Você vai baixar ele por 3, no 2, aí naquele turno você vai investigar um monte de vezes. Eu preferiria baixar ele por 1, 1, 1 mesmo, voando, ao invés de, ah, baixa ele num turno, desvira no outro. Aí ele vai bater, é, ok, ele vai bater também. É, é ok, né? Se você pegar ele no turno 3, compensa você fazer, né? Eu acho que joga a partner, até nem tanto pelo desguise, eu acho que é o 1, voar mesmo, um deck de tritão, se liga? É. Exatamente. Eu acho que ele vale, ele vale sem o desguise, é só brinde aqui, tá? É só brinde. Enfim. Vamos pra próxima. Case of Burning Mask. O caso. Ele entra no campo de batalha, ele dá 3 de dano numa criatura que o oponente controla por 3 de mano. Ok. Pra resolver o caso, 3 ou mais fontes que você controlou deram dano nesse turno, tá? Então é difícil. E aí, se resolvido, se sacrifica o caso, exila 3 cartas, topo do grimorio, escolhe uma, você pode jogar aquela carta nesse turno. Olha, faz muita coisa. Faz muita coisa. isso aqui. Vamos lá, ilimitado. Como é que você usaria isso? Você baixa espacial removal e daí você ataca pra já resolver o caso. No end step, você vai ter o solvente. Você deixa ele lá quietinho, a hora que você precisar, você usa. O que me incomodou é, então, o que me incomodou é, você exila 3 e só pode exilar 1, e só pode funcionar 1. isso que me incomodou. Porque às vezes você vai perder 3 cartas que são boas pra você. Sabe? Isso me incomodou muito. Eu preferia que exilasse uma carta só e é nóis. Entendeu? Sabe? Me incomodou. O ilimitado, você tá assimilando em 3. Você tá perdendo quase 10% do seu deck. Pensa nisso. 4 cartas é 10% do seu deck. É muita coisa. É a mesma coisa se alguém tivesse dado 1.600 no formato competitivo. De 75 cartas. Pensaram nisso. Tá? 6 não. Seria 1.500. Entendem que isso, às vezes, não é tão legal no formato que milling é uma condição de vitória real. Nos ilimitados de 40 cartas, 1.000 é muito forte. Agora sim, é ruim? Não. Mas esse final me incomodou bastante. Me incomodou bastante. Apesar de fazer muita coisa, eu usaria? Pô, é situacional, cara. É situacional. Sabe? É bem situacional. Eu não gostei muito. Tá? Nos formatos construídos, sei lá, mano. Joga no Prosper! No Prosper não vê isso aí, não. Tem muita coisa melhor pro Prosper. Tem muita coisa melhor pro Prosper. Muita mesmo. ele não precisa disso. Vamos pra próxima. Relieve the Past. Essa aqui, essa aqui é engraçada, hein? Essa daqui olhou pro deck da Nictéia do Precom e falou assim, vamos junto. Retorna até um artefato, um terreno, um encantamento não áurea do cemitério pro campo de batalha. Eles são elementais 5-5 em adição aos seus tipos. Tio é muita mana, sim, é muita mana. É muita mana. Mas, por outro lado, vocês trabalhando, tá trabalhando com cores que tem ramps, tá? É, você tem ramps para caramba nessas cores. Limitado, você vai usar isso? Cara, só se você for muito sacudo, tá? Só se você for muito sacudo. Você tem que ser muito sacudo mesmo. Tá? E rabudo também, você tem que ter todas essas permanentes no Grave. Então, eu não acho que vale a pena ilimitado. Em formato construído, esse set de mana é dolorido, hein? Pode ser muito forte? Pode, mas é dolorido esse set de mana, hein? Agora, em Commander, meu amigo, já falei deck para vocês, a Nictéia faz isso aqui brincando, tá? Ela é abisanta, ela tem as cores, ela rampa, faz o caramba, quatro, tá dentro da temática. Se você tem uma Nictéia, faça um favor para você, coloque essa carta no teu deck. Vamos para a próxima. Clandestine Maddler, duas quais querem uma preta. Quando ele entra no campo de batalha, você suspeita uma criatura que você controla. Suspeita de uma criatura que você controla. A criatura suspeita ganha menace e não pode bloquear. E pode ser ela. Não, é order. Não pode ser ela. Não pode ser ela. E quando uma ou mais criaturas suspeitas que você controla ataca, surveil uma. Como é que suspeita? Quando você suspeita de uma criatura, ela ganha ameaçar e não pode bloquear. Tá? Então, você escolhe uma criatura, é tipo, não é tão ruim assim, tá? Olha, eu achei esse cara muito maravilhoso. Eu achei esse cara muito maravilhoso. Inclusive, pra formato competitivo. Vamos falar em limitados. Esse cara aqui vai dar uma evasão, aspas, aspas, evasão, porque não é bem evasão, só pode ser bloqueado por duas, mas é uma evasão. Pra um bicho. Tá? E essa criatura, quando ela atacar, você vai dar surveil, que é uma ótima, uma ótima maneira de você fazer selection no seu deck. Tá? Isso no late game é insano, é muito bom. E o TAM acabou de abrir a porta aqui, deixa eu fechar aqui, tá? Porta aqui. Pronto, voltamos. Eu só levantei rapidinho enquanto a gente abriu a porta. Né? Então, assim, vale o slot no Streffon? Vale. Qualquer deck de vampiro, isso aqui é legal. É um vampiro de custo baixo, tá? Que vai dar evasão pro vampiro. Né? É... Inlimitado, isso aqui é muito bom. Né? É... Inlimitado, isso aqui é muito bom. Agora, nos formatos construídos, cara, é... Isso pode ser algum enaber, tá? Eu olho com carinho pra essa carta, tá? Eu olho com carinho pra essa carta. Ok? Não falo que ela é maravilhosa, mas eu olho com bastante carinho pra ela nos formatos construídos aí. Eu consigo ver ela jogando um T2, saca? Eu consigo ver ela jogando um T2zinho. Jogando absurdamente bem? Não sei, mas eu consigo ver. Vamos pra próxima. Doidiligência. Dois quaisquer uma branca, uma aura. Quando ela entra no cano de batalha, a criatura que você controla é... Que não seja a criatura encantada ganha 2-2 de vigilância até o fim do turno. A criatura ganha 2-2 de vigilância. Caraca! Olha! Olha, vamos lá. Eu não sou um cara, e vocês também não deveriam ser, pessoas fãs de auras em formatos limitados. Por quê? Porque quando alguém mata um bicho seu, ele faz 2 pra 1. Ou seja, ele usa duas cartas pra matar... Ele usa uma carta pra tirar duas suas. Mas essa carta, ela bota 4 de poder dividido na mesa. Aí o papo é outro. É, ela é uma trick de combate que fica na mesa. Né? Então... Isso pode ser divertido. Tá? Isso pode ser divertido. Vai dar vigilância e mais 2, tal, tal. Só tem que tomar um cuidado se o oponente não tá com mana aberta, tal. Né? Por que que acontece? Ao contrário de uma aura, tipo, a aura entrou. É... Quando o cara mata, você perdeu a aura. Né? Agora essa daqui, se você der esse 2-2 pra um outro bicho, meio que a aura cumpriu o papel dela. Se ela saiu, é um trick de batalha que você teve. Tá? Então, é... É... Pode ser interessante. Eu acho isso aqui é limitado só. Tá, gente? Pra Bogos... Exatamente. Eu acho muito pesado pra Bogos. E Bogos normalmente não tem duas criaturas. Né? É... No heróico isso pode ser legal. Mas pra heróico, 3 mana também é muito. E tem carta melhor. Tá? Mas eu acho essa cara aqui limitado. Limitado, bonito e charoso. Limitado, trintão. Exatamente. Vamos pra próxima. Essa carta foi a carta que pegou todo mundo, né? Crovode Hound. Não, o Crovode morreu! Né? A coxa do Crovode. Não, não é. É Crovode, tá, gente? É Crovode. Uma mana branca é um equipamento comida. Boa! Criatura equipada ganha 2A. Sacrifica ela pra ganhar 3 de vida, como toda comida. E quando ela é colocada no cemitério vindo em campo de batalha, você pode pagar 2 pra criar 2 cachorros, um bara 1, com equipar 2. Cara, essa carta, ela faz tanta coisa e eu achei ela muito incrível. Nossa, achei essa carta incrível. Essa carta, ela é incrível, incrível, incrível. Tá? Sim, o Crovode é aqueles boi de Rabinica que tem, inclusive tem um que tem, é... Dread e tal. Cara, essa carta, ela é incrível em vários aspectos. Vamos lá. Você vai baixar pra uma mana e equipar por 2 pra ganhar um bônus de 2 a 0. Legal. Você vai transformar uma carta meia boca, de repente, uma bomba. Legal. Bom. Tá? Não é pouca coisa, não. No modo número 2, você vai estar pagando 3 de vida, 1, 2, 3, para ganhar pra uma comida. E aí, você ainda pode pagar mais tudo pra criar 2 corpos. Ou seja, vamos supor que você não faz no mesmo turno. Você pagou 1, tá? Se você pagou 4 manas, você vai estar ganhando 3 de vida e 2 bichos. Pra uma carta em comum, eu acho isso aqui é muito bom, mano. Eu acho isso aqui é muito bom. Na moralzinha, isso aqui é... Eu achei boa pra caramba. Assim, não, nossa, usaria no meu limitado? Com certeza. Com certeza. Mas com certeza usaria no limitado. Com certeza. Mas com certeza mesmo. Tá? Exato. Ela é boa. Exatamente o que o Du falou. Ela é boa no early e no late game encelado. Tá meio morrendo, ganha o 3 de vida e faz 2 bichos. Esses bichos vão te salvar a bunda, tá? Vão te salvar a bunda. Isso aqui muda o clock do rolê. Porque você vai ganhar 3 de vida e 2 blockers. Olha o que isso pode fazer. Né? No comecinho você coloca pra bater, bater, bater. No late game você larga ela parada lá. O cara te atacou com 2 bombas sem atropelar. Se eu passar que eu fiquei ganha 3 de vida e bloqueei 2 vezes e ganhei na volta. E aí é? Sacou? Muito boa essa carta, tá? Muito boa. Muito boa mesmo. E aí? Essa cartinha aqui, se ela entrar em campo de batalha com o Manufactor, ela faz mais coisa, né? É porque quando comida entra, né? Ah não, é ficha só. É ficha, é ficha. Esquece, esquece, esquece. O Manufactor é ficha. Esquece que eu disse que você entrega outras coisas que entra com comida, tá? Não o Manufactor. É só ficha. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Esquece a besteira que eu falei. Season de consultante. Qualquer e branca é um 3. Quando você ataca com 3 ou mais criaturas ele ganha 2-0 até o fim do turno. Honesto, tá? Nada demais. Ele vai virar um 3-3 por duas manas. Né? Poderia ter um vigilânciazinho ou alguma coisa ou iniciativa que seria muito bom, mas usaria só se faltasse coisa na curva 2, tá? Senão, ruimzinho. Só limitado e olhe lá. Vamos pra próxima. Memória Idética do Profit. Um encantamento lendário raro. Caraca. Qualquer e azul. Quando a Profit e a Idética Memory entra no campo de batalha você compra uma carta você não tem o número máximo de cartas na mão. Ponto final. Isso aqui já é ótimo. Tá? Duas manas comprou uma carta não deixa a carta na mão. Você já vai usar no seu limitado por causa da primeira habilidade. Né? Duas manas comprou uma carta. Já é bom no limitado. Tá? Isso aqui é brinde inlimitado. No início do combate do seu turno se você comprou mais do que uma carta nesse turno você coloca x marcadores mais uma criatura que você controla onde x é o número de cartas que você comprou nesse turno menos uma. Olha que legal. Eu não acredito que isso inlimitado vai ser um big deal porque não tem tantas cartas pra você comprar. Tem sim, tio. Como não? Tem um monte de pista. Cara, essa carta aqui é insana. Você vai fazer um monte de pista vai investigar pra caramba. Aí você vai ganhar um monte de rolê. Você vai colocar marcador. Cara, essa carta é babaca. Essa carta é babaca eu tô pensando no meu Aesi. No meu Aesi isso aqui é insano. Gires? Nossa, nas gires também meu Deus do céu socorro. Socorro. Qualquer deck compra mais do que uma carta. Essa carta é muito boa. É muito boa. Rafine. E olha só que legal. No início do combate do seu turno você já vai ter comprado uma carta a mais nesse turno. Então você já vai pôr um marcador no primeiro turno que você baixou ela. No primeiro turno você já vai baixou ela. Ah, no início do combate. Não, não comprou não. Besteira, besteira. Enfim, ó, vamos lá. No limitado você vai usar? Sim. No limitado você vai usar porque é... Não, vai sim. No início do combate você já vai pôr sim. Já vai pôr o marcador sim. No limitado você vai comprar uma carta não vai ter número mais de carta na mão isso aqui já compensa e já vai colocar o marcador mais um, mais um numa criatura sua. Então você já vai colocar de graça. Nos formatos construídos, cara dá pra fazer muita coisa em volta desse cara. Porque comprar carta é fácil, gente. E você só vai aumentando os bichos. por um custo doizinho babaca de forte. Essa carta é babaca de forte e eu... Se eu fosse chutar uma carta que custaria caro nessa coleção eu chutaria essa. Eu chutaria essa. Se eu fosse chutar uma carta que vai ser cara nessa coleção eu chutaria essa carta. Porque eu consigo ver combo com ela é... Eu consigo ver muita coisa idiota. É... É... Você vai... Faz um lance de comprar um monte de carta. Eu pensei inocentemente no Aesi, mano. Não é Aesi isso aqui? Eu acho se eu fosse chutar uma carta cara eu chutaria essa carta. Custo baixo efeito muito forte. É quebrada? Não, não é quebrada. Porque ela precisa de um setup. Gostei muito dessa carta, tá? Fiquem espertos com ela. Tirar no pré-release espera passar espera o mercado estabilizar pra ver quando vai passar, tá? Ou passar o mais rápido possível de repente é só fogo de palha. Mas fique esperto de qualquer forma. Acompanhe notícias dessa carta. Vamos pra próxima. Aesi Coroner 3, 6. É tal matemática de criaturas com bundão aqui, né? 4 corpos quer uma preta é um ogro clérigo sacrifica outra criatura compra uma carta se a criatura que você sacrificou é suspeita você compra duas cartas ao invés disso. Cara, assim o meu problema com essa carta é esse 3 tá? Você tá pagando 5 manas pra uma carta que tem poder 3 o 6 é bom? É mas isso aqui é triste por outro lado em pré-release esse efeito aqui é desejável né? Porque a coisa que mais acontece em pré-release é alguém tentar matar um bicho seu e ele não vira pra fazer isso por exemplo então o cara deu um removal você paga 3 e né? É, ele não vira pra fazer isso, né? então isso é interessante então no limitado isso até que é ok não é uma das maravilhas mas tem um efeito legal agora em formato construído isso joga commander como tem, sei lá fazer combos com tesas sacrificando bicho se você tiver mana infinita e blá 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 só que problema é isso aqui, né? É, mas compra carta enfim alguém pode achar uma utilidade, né? de coisa não, sacrificou bicho pra comprar carta e faz bicho infinito e sei lá o que enfim eu acho que isso aqui tem cara de fazer combos no deck da Taze e variantes tá? finish no pauper mais um altar no comando é, exatamente exatamente isso vamos pro próximo polygraph orb quatro manas mais uma preta um artefato quando entra no cão de batalha olha quatro cartas topo de segremória coloca duas na mão e duas no grave e perde dois de vida hum aí você paga dois colete evidência três você vai ter no grave por exemplo cada oponente perde três de vida a não ser que descarta uma carta ou sacrifica uma pista não gostei não gostei eu entendo que o selection é bom entendo que o selection é bom você vai olhar quatro colocar duas na mão e duas no grave né? mas ele tem um drawback que é o dois de vida que tipo ah né? aí você vai pagar duas né? eu coletar evidência você exilar cartas até alcançar o custo de mana três aí os oponentes vão perder três e a não ser que ele descarte uma carta e sacrifica uma criatura o meu problema é justamente isso daqui que é a opção do oponente é a opção do opção é a do oponente numa coleção que tem um monte é de jeito você comprar carta por causa das pistas não sei se isso é legal não sei se isso é legal a parte interessante é que isso de repente pode ficar dando daninho mas o combustível pra ela eu achei meio caro toda hora você vai ter que fazer collect evidence 3 por 5 não rola não gente não rola não não acho que role em formato nenhum mé bem mé vamos pra próxima repeat offender qualquer preta 2-1 paga 3 se ele for suspeito você coloca o marcador nele caso contrário deixa ele suspeito isso aqui limitado é imbecil de forte imbecil de forte você vai pagar 3 pra ele ganhar menace depois ele vira um mana 5 lá pro late game do 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 seu pré-release que você tem lá 6 mana e porra nenhuma pra fazer ah já é suspeito bota o 2 marcador nele vira o 6 bota o 2 marcador nele esse cara só vai virar esse cara vai virar só bomba ele ganha a evasão ah tio mas não pode bloquear meu tem hora que só foda-se vou meter clock aqui e é nóis entendeu vai só botando ele crescendo isso aqui é muito forte muito forte mesmo no comecinho você pagou 3 ganha o evasão menace vou colocar sempre menace então no limited isso é muito bom nos outros formatos talvez vou pagar 3 você prefira colocar outra criatura mas no limitado isso aqui é forte demais tá vamos pra próxima innocent bystander qualquer vermelha 2 1 quando ele leva 3 ou mais de dano investiga ah ok tipo não tem muito o que dizer pra esse cara ele vai ele vai se substituir por uma pista né porque tipo você vai botar ele na frente de um bicho grande ele vai virar uma pista não usaria no limitado assim a não ser que meu deck falasse muito com pista meio bem assim sei lá vamos pra próxima é um goblin coitado né vamos lá aftermath analyst coca de verde 1-3 quando ele entra no cano de batalha você mila 3 cartas ok paga 4 sacrifica ele retorna todos os terrenos do seu grave pro cano de batalha virado nossa meu deus que carta forte puta que lá merda caraca que carta forte eu não sei se ele é tão forte no limitado tá no limitado eu acho que tipo mila 3 cartas só se o seu deck for mais ou menos dependente aí da mecânica de coletar evidência aí você usa ele justamente pra colocar agora nos outros sormatos meu amigo tem tanta coisa que você pode fazer fat land que vai pro grave nossa cara commander valakut no titã não não acho que o titã não manda muito a land pro grave isso isso entraria em dolinho que tem um monte de fat isso entraria nossa windy grace nossa nossa mudrota eventualmente cara mudrota mano mudrota você pode tipo assim você pode voltar ele aí você estoura ele vai voltar land que destrói destrói coisas no turno seguinte você destrói é jitrog você destrói tudo volta ele e volta todas as lands você faz você controla seu inimigo com coisas que destrói lands se liga self mill nossa cara que idiota essa aqui é a comunzinha que de repente custa caro também segurem ela não põe no bulk segura ela não põe no bulk não põe no bulk sabe onde que isso pode entrar no deck da da motoqueira deck da motoqueira meu irmão duas manas você vai milar três você quer mandar a parrillion pro grave e depois ele tem um plus ainda que você pode rampar olha aí olha aí nossa é verdade você gera todas as manas do armagedon destrói tudo e só volta as suas nossa armagedon faz faz ele gera as manas armagedon volta tudo meu deus que sujo você é rockdance que sujo mas é bem legal tá vamos pra próxima get a let up uma manaveira até o fim do turno criatura ganha 1 1 para cada criatura que você controla e ganha alcance olha lá bonitinho né cara de celeste isso aqui né gerou um multi token né faz uma criatura ficar enorme aí triquezinho de batalha cheiroso bonitinho né legalzinho né fofinho vamos pra próxima honesto né pick your poison uma verde escolha um cada oponente sacrifica um artefato cada oponente sacrifica um encantamento cada oponente sacrifica uma criatura com voar cara isso é bom olha eu vou falar pra vocês que isso não brilha tanto no limitado tá porque novamente a opção é do oponente num formato que tipo eu quero me livrar eu quero me livrar de um artefato o cara tem um monte de pista talvez não seja tão interessante sacrifica um artefato encantamento ok sacrifica a criatura com voar você pode matar um bicho mas nos formatos construídos meu irmão se o oponente só tem o anel foda-se sacrifica esse anel aí meu irmão sacrifica esse anel aí é por uma maninha boa 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 a comanda boa versátil 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 versátilidade é a palavra e pra comanda é cada oponente isso é bom isso é bom é efeito que não pega em você só os seus oponentes se ferram tá é né verde sacrificando pois é né que mundo é esse muito boa tá pra limitado nem tanto limitado vai ser né vai ser vai ser aí um sidezinho mas pra formato construído isso aqui é muito bom muito bom tá vamos pra próxima blood spreader analysis preta e vermelha quanto texto socorro encantamento quando entra no cano de batalha dá 3 de dano uma criatura alvo que o oponente controla legal removal 3 de maninha legal quando mais criaturas morrem você emila uma carta e coloca um marcador de poça de sangue né aqui e aí sacrifica se ela tiver 5 ou mais marcadores de blood stain né quando você faz isso retorna uma criatura do grave pra sua mão caralho meu deus tudo isso eu acho assim cara que os caras esse é o tipo de carta que eu tenho preguiça de usar é legal mas vamos lá vamos lá vamos lá entrou removal tá então isso aqui pode ver um t2 matando bichinho de bunda 3 tal e aí ele já vai colocar um marcador nele né porque já vai tá 3 de dano matou um bichinho né é você vai milar uma carta e colocar um marcador nele se ele tiver 5 ou mais marcadores você sai sacrificar né e vai voltar uma criatura do grave pra mão o meu problema é voltar pra mão porque é um setup do caralho que você tem que fazer pro rolê voltar pra mão né tipo seria roubado não porque o setup é gigante cara a verdade é que se der um mass removal né é um mass removal ah não é uma ou mais eles fizeram isso é uma ou mais você vai colocar um marcador né você vai colocar um marcador é eles pensaram nisso no mass removal você vai colocar um marcador de qualquer forma cara assim o que eu acho essa carta é duas manas dá 3 de dano no bicho no limitado é legalzinho se acontecer o resto você pensa tá você pensa é bom não não é bom tá isso aqui jogaria no limitado que você precisa mandar muita carta pro grave gente parrar é ruim é isso parrar é ruim esquece a história né milar 5 então não é mas de qualquer forma é meio né vou pra próxima vai rakish scoundrel um elfo 3-3 duas manas com a esquerda preta e verde death touch quando ele entra no cano de batalha ou é virado de boca pra cima a criatura ganha destrutiva até a fim do turno com disguise 6 meu deus disguise 6 puta merda disguise 6 caraca jesus por que por que disguise 6 mano você já vai pagar 3 pro rolê entrar depois você vai pagar 6 vamos lá limitado 4 mana 3-3 death touch e ele entrando ele vai dar um indestrutível pra um bicho boa boa por que isso aqui vai ser carta de late game tá isso aqui vai ser carta de late game você vai colocar ele pra dar indestrutível pra uma uma bomba gigante pro seu falar assim seu oponente foda-se se vira ok e o disguise pode até ser legal você vai baixar ele lá vai deixar 6 mana aberta né aí o oponente vê e você transforma ele dá indestrutível pra ele mesmo e tem indestrutível death touch tá então tipo pode ter alguma utilidade como criatura é uma criatura bem ok tá mas putz grila esse disguise 6 né meu irmão bota um disguise 4 aí essa carta seria usável né minha nossa senhora né mano nossa que isso usaria no limitado talvez saia do limitado inusável inusável vamos pra próxima a gente já viu pride já viu profit connecting the dots eu acho que a gente já viu também já já vimos connect the dots já vimos blood platter barbaridade survival ó ó delícia de carta tá delícia de carta 3 quais querem uma preta indestrutível quando ela entra no campo de batalha dá suspeitar pra ela quando ela dá dano de combate a um jogador você compra uma carta e perde um de vida e quando ela leva dano o oponente alvo perde aquela quantidade de vida cara cara essa carta essa carta mano ela tem tantas camadas porque é o seguinte quando ela entrar ela não vai poder bloquear e vai ganhar menace ou seja você nunca vai usar ela pra bloquear apesar dela ser indestrutível e aí você vai atacar ela quando você atacar você sempre vai dar dano quase tá porque você vai comprar uma carta e perder um de vida então você sempre vai ter duas cartas a mais porque se o cara bloquear ele vai ter que bloquear uma indestrutível com duas criaturas ou seja o oponente sempre vai levar um dano legal tá então você vai colocar o oponente na seguinte situação ou eu dou um draw ou você leva dano ai caraca o tosse que tá meio diferente não mas é o tosse que dá dano né mano cara que carta linda carta linda eu quero uma 5 dessa pros meus decks eu quero uma 5 o deck de dinossauro que eu acabei de montar mano não aí sim né tem os outros rolês né quebrar o decoro o caramba 4 que ele levar de dano é maravilhoso né o meu indoreptor tá aqui yes eu quero essa carta me dá me dá né ele tá só aqui socorro me dá maravilhosa essa carta também desconfio que ela vai ser cara apesar do custo alto porque eu imagino você só colocando equipamento muito forte nessa carta aumentando esse poder da carta aí ela fica ainda mais imbecil tá ela fica ainda mais imbecil equipe essa carta você fala pro oponente brother é o seguinte você vai me dar um draw ou você vai ferrar com a vida tá nossa é maravilhosa essa carta maravilhosa maravilhosa talvez seja candidato a melhor carta da coleção tá talvez vamos pra próxima cornered trickster 4 mana squares que era uma vermelha 5 4 pelo custo tá ok tá ok quando ele entra no cano de batalha você pode sacrificar o artefato se você fizer isso dá 3 de dano em qualquer alvo porra pra limitado isso aqui é monstro monstro limitado monstro 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 limitado monstro monstro pistas vai ter pra caramba sacrificar o artefato 5 4 dá 3 de dano na cara ou matando o bicho porra maravilhosa essa carta maravilhosa no limitado saiu do limitado é fraca mas no limitado muito forte muito forte vamos pra próxima qualquer vermelha 0-3 daredevil detective tá é um demônio detetive quando ele ataca você pode sacrificar o artefato descartar uma carta se você fizer isso você compra uma carta e ele ganha 2-0 até o fim do turno forte também tá forte também porque você vai fazer com que suas pistas não precisem pagar para sacrificar né ou então você ainda pode trocar uma carta bosta ou uma carta boa né e aí ele vira 1-2-3 boa 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 legal né legalzinho tá bem legalzinho essa carta tem outros usos inclusive em formatos construídos de repente você quer mandar carta pro grave e tal não sei o que né divertida tá em outros formats pelo custo baixo e ser uma uma engine de mandar coisa pro grave é exatamente pista né no T2 tem pista tem tesouro tem mapa tem sangue né nossa tem muita coisa pra esse cara ficar legal né 1-2-3 dando dando selection porra queremos muito queremos muito vamos pra próxima oi hein olha outra carta bonita também aqui né arquidroid charme custa 3 verdes escolha 1 procura por uma criatura ou terreno revela coloca no campo de batalha se for uma se for um terreno caso contrário coloca na mão em baralho vamos lá primeiro detalhe que essa carta é meio única ela busca qualquer terreno e coloca em campo de batalha ou é tutor de criatura instantânea instantânea segundo efeito coloca o marcador mais um mais um numa criatura que você controla ela dá dano igual ao seu poder numa criatura que você não controla ou seja ramp ou removal ou tutor de bicho tá a terceira exila artefato encantamento gente essa carta eu falei carta cara essa carta ela pode ser também uma carta cara da coleção ela é muito boa ela é muito boa ela é muito boa vocês lembram do Archmage Charm que hoje jogava né modern e tal é na mesma linha tá é carta que faz muita coisa que compensa você é como tem várias modern por exemplo o modern é um formato que consegue fazer composições de base de mana de uma maneira muito fácil por causa de triomas barra fat lanes barra shock lanes tá então tipo você tendo uma carta que todos os modos são bons a versatilidade dessa carta é incrível ela é tutor de bicho ela é removal ela cresce bicho ela exila artefato encantamento isso aqui joga mendek gente mendek serve pra muita situação essa carta vai jogar modern pode jogar um legacy tá no limitado você vai jogar no limitado os três verdes podem ser um pouquinho complicados pra você tá pode ser um pouquinho complicado mas se você tiver um deck de duas cores aí vale a pena arriscar tá se você tiver jogando com mais cores talvez não mas duas cores juntar três verdes monogrimpiner porque o monogrimpiner meio que morreu né mas um se você pegar aqueles aqueles decks que são mais na linha do do estompe né no titã modern no titã eu não sei apesar de ele conseguir fazer mana muito fácil pode ser pode ser eventualmente jogar no side de titã sim pode ser eu penso mais no deck five color eu tô pensando nos five color nos cascatas se liga cascata entrega três cascata cascata isso aqui eu ia jogar no cascata né rampando fazendo alguma coisa enfim bem boa tá vamos pra próxima já vimos já vimos turno tipster qualquer verde 1 barra 1 é uma topeira no início do seu endstep se você tiver uma criatura se uma criatura entrou no campo de batalha virada pra baixo nesse turno você coloca um marcador mais um mais um nele e ele vira adicionar uma mana verde é um rampzinho tá no limitado você vai usar tipo você pode até esquecer essa parte no limitado você vai usar né duas manas um que dá uma mana verde isso aí já basta pro limitado né rampes em forma de criatura são sempre desejáveis tá saiu do limitado isso aqui é eu acho que isso daqui ele vai servir pra cadena tá esse bichinho pode ficar grandinho numa cadena da vida né ou na vanifar nova tal mas não é nada excepcional tá mas é bonzinho mas é um é um dorkzinho aí né vamos pra próxima isso a vanifar no pré exatamente né the wind's way duas quais quero uma verde procuro pro termo básico coloco o cão de batalha virado é embaralha e investiga olha isso daqui só funciona com o morph sim só com o morph ou investigar né isso daqui é possível que isso daqui se torne parte dos ramps legais pra commander porque ele busca qualquer terreno você corrige bem e ainda te dá um draw né te dá um artefato que dependendo do deck é mais útil do que um cultivate né que você coloca um terreno na mão tá dependendo do deck você precisa mais de um artefato ou mais do draw desse artefato do que o ramp propriamente dito né então ilimitado isso aqui é auto-include tá gente auto-include faz pista que tudo interage com pista mais um ramp porra isso aqui no limitado você vai usar muito tá agora nos outros formatos cai naquela é um ramp legal que de repente pode ser até melhor que o cultivate o alcance do kodama porque né cai nessa situação que eu expliquei aí tá vamos pra próxima slime against the humanity essa carta é engraçadíssima pauperzinha tá duas manas quaisquer e uma verde você vai criar um lodo zero zero e colocar x marcadores nele onde x é dois mais o total de cartas que você tem no exílio e no grave chamada slime against the humanity e o seu deck pode ter qualquer quantidade de cartas chamada slime against the humanity o pessoal falou sim que terror mano isso aqui é o seguinte cara você bota 20 no seu deck construído foda-se eu só vou fazer bicho cada vez maior é nóis nossa e quanto nossa tem atropelar o bicho ainda é você vai fazer assim você vai pagar duas você vai pagar duas você vai fazer um bicho 2x2 ok você vai fazer bicho 2x2 depois você vai pagar na segunda o seu bicho vai ser 3x3 a partir daí ferrou uma coisa que você deve você deve se atentar no seu limitado limitado não tem a limitação de 4 cartas por deck se você estiver jogando um draft ou se você estiver jogando seu pré-release e você achar 5 dessa você pode colocar 5 no seu deck ok você pode colocar quantas você quiser os formatos limitados não tem a limitação de 4 cartas beleza então fica esperto eu vou jogar um draft pica todas essas daqui vai ser feliz né ó isso no limitado vamos vamos pegar o pior prognóstico possível tá duas manas você vai fazer um 2x2 atropelar ok ok tá ok é essa ainda ela ainda né então tipo ok você vai fazer um 3 manas 3 manas um 2x2 com atropelar é ok tá lembrando que pode surgir uma dúvida tá a mágica só vai pro cemitério depois que ela resolve ou seja essa daqui não vai contar pros marcadores da primeira ok a carta que você conjurou não conta não conta pra primeira porque ela só vai pro cemitério depois que ela resolve ou seja você vai fazer o bicho o bicho vai entrar 2x2 que é a primeira aí depois a mágica vai pro grave vocês entenderam isso tá que eu sei que tem gente que vai virar e falar assim ah vou fazer um 3x3 aqui não você vai fazer um 2x2 no primeiro tá a mágica que você acabou de conjurar não conta pro bicho que você vai fazer beleza isso aí é regra básica de médica a mágica só vai pro cemitério depois que ela resolve tá enfim ah cara isso aqui pra mim é cara de pauper mano é cara de pauper eu tenho certeza que alguém vai fazer um rolê massa tipo faz um rampzinho rápido ali é aí faz um faz uns bichos saca os bichos vão ficando grandes por 3 manas isso aqui é muito cara de pauper e cara commander isso aqui mano faz isso com 50 slime né não pensei em rampzinho só pra fazer mais várias ao mesmo tempo mental note os cara mano tá vou montar um simic terror serpente é então justamente cara essa carta é bem legal tá depois do feedback ó a lei aí manja muito pauper tá isso aqui é só que é uma carta bem legal tá eu gosto de cartas fora da casinha assim vamos pra próxima olha ele aí Lazave Water of Faces qualquer ar e preta 2-3 quando ele ataca você vai exilar uma carta de um cemitério e investigar ok quando você sacrificar uma pista você pode fazer com que ele se torne uma cópia da criatura que ele exilou até o fim do turno eu achei isso o pior dos Lazaves talvez ele vai exilar e investigar beleza quando você sacrifica uma pista ele vai virar uma cópia de um bicho então você já pode atacar com ele tá ou você já pode atacar com ele e já exilar e sacrificar a pista pra ele virar uma cópia não, eu acho ele forte eu acho ele forte mas eu acho os outros Lazaves mais usáveis não sei é, ele é um pseudo reanimator né eu não sei alguma coisa me incomodou nele mas o custo dele é tão baixo o efeito dele é tão interessante que tipo é só eu que não entendi a carta direito mesmo eu acho ele bom é, eu acho ele bom porque você vai matando as bombas do inimigo depois você vai batendo com as próprias bombas do inimigo né só que ele não deixa você é não, ele deixa assim é, ele só não fica completamente quebrado né é porque porque você tem que sacrificar a pista então você tem que ter um estoque de pistas pra ele continuar funcionando legal é bom sim ele é bom sim ele é bom vai usar no limitado vai, custo baixo gente limitado aqui ó duas maninhas dois, três cara aqui exila coisa do grave é nóis já e faz pista é nóis mas ele faz pista ah, ele quando ele ataca também ah, é verdade então ele faz pista é, ele faz a própria pista não, ele é muito forte aí tem uma arte dele e tem a terceira arte dele aqui nossa, que da hora arte clu dele é muito da hora muito bom esse cara tá muito bom muito bom mesmo uso no limitado uso turno três visual brand pois é dá pra brincar dá pra brincar fazer um reanimator né descartando o card faz entombe né entombe manda pro grave turno dois lazar turno três visual brand dá pra brincar aí vamos pra próxima e agora é ele chegamos ansrag the quake moe moe é a topira é o deus topira tá apareceu na lord destruindo tudo é o deus mole né ansrag duas quaisquer vermelho e verde 8 barra 4 esse filho da putinha tá e aí vamos lê-lo tá quando ele é bloqueado você desvira cada criatura que você controla e após essa fase de combate tem uma fase adicional e não fala uma vez só né aí você paga três quaisquer duas vermelhas duas verdes ele tem que ser bloqueado em cada combate nesse turno só precisa pagar uma vez você só precisa pagar uma vez meu irmão isso é idiota cara porque ele vai atacar todo turno o cara tem que bloquear uma hora meu deus ele custa quatro mana se o oponente bloquear vai dar merda ou o oponente simplesmente pode tomar oito danado toma oito aí cara toma oito aí meu deus limitado é só bomba tá limitado é só bomba é mete o indestrutível nele né bota uma botinha nele pra ele não morrer nossa meu deus cara meu deus mano que design bonito velho isso no Hulk tá é mais dezoito é não exato exato cara cara não eu pensei em colocar ele no deck de elfos pra você ter uma noção tipo elfos não dorks porque daí você desvira os seus dorks velho e faz qualquer outra imbecilidade mano meu deus gente eu não tenho nem o que dizer desse cara vai usar no limitado claro que você vai vai usar formato construído cara olha olha eu vou falar um negócio pra você se você faz um deck agressivo curvadinho turno 1 você faz um bicho turno 2 você faz um bicho mais fortinho turno 3 você coloca ritmo dos selvagens turno 4 você faz esse cara mano com os bicho forte bicho teu oponente só chora teu oponente só chora isso aqui entrando com o haste no turno 4 dele seu oponente só chora amigo você fala tá bloqueia meu deus gente meu deus isso joga isso aqui joga um pioneer tá isso aqui joga um pioneer que é reger veículos alguns bichos assim né aqueles tompe da vida né não dá pra fazer muita coisa imbecil com esse cara é você fala mano tô batendo aí velho você vai levar os 8 vou beleza então parou meu ataque vai bloquear toma aí você tem removal nossa não tem removal é só né mano é nossa crinco meu deus aqueles goblin que faz bicho quando ataca saca meu deus gente que cara bem feito se liga ele é um cara forte se ia ser quebrado nossa com moral né sabe onde que eu quero esse cara mano nossa tem tanto deck eu quero esse cara eu quero esse cara uns 4 deck meu meu deus cara meu deus gente não é mole não hein não é mole vamos a próxima aí tem a fichinha dele tem o Borac Clan Basher 6 manas 3 2 double strike atropelar cruel hein cruel hein cruel e tem desguise 5 esse é um desguise que vale a pena esse é um desguise que vale a pena porque veja bem o que que esse cara na prática no limitado ele bate 6 4 atropelar e double strike né 3 2 atropelar tá se você conseguir colocar umas coisinhas a mais ele é legal não no limitado esse cara é bem legal porque double strike e atropelar é forte essa combinação é bem forte e o desguise dele é legal você abaixar ele por 3 aí você ataca e dá o desguise e o desguise é 5 é mais barato que o custo dele é isso que a gente quer em desguise saca você curva o desguise você faz num turno 3 no 4 tá lá você entendeu no desguise 5 pá 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 já tem ele você entenderam o que que é legal entendeu esse é o desguise que eu queria ver tá seria ideal esse desguise se fosse 4 mas a gente também não quer tudo porque realmente bater 6 é dolorido mas esse sim é o cara que vale no limitado saiu do limitado não vale nada tá acabamos é isso pessoal espero que a galera do youtube tenha curtido esse vídeo em 1h12 valeu abraços e até